Olá meus amigos e minhas amigas do YouTube, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Betinho Pitaias Eu sou Gilberto de Oliveira, falo aqui da cidade Vermelho Novo, Minas Gerais Hoje eu vou estar falando para vocês a respeito da variedade guatemalense Para quem ainda não conhece essa pitai, essa pitai não é alto fértil, porém ela é de polpa vermelha Ela dá uma das mais belas flores que eu já vi Ela dá uma flor toda repicada, a gente vai estar colocando aí depois as imagens para vocês verem Um detalhe que eu acho bem interessante nessa variedade é que o estigma dela costuma sair para fora antes da flor abrir Facilitando bastante a polonização feita pelos insetos Então mesmo que ela não seja alto fértil, ela tem uma taxa de vingamento muito bom É uma variedade bastante produtiva, a gente vai estar colocando imagens dela aí de ano passado também Hoje é 26 de dezembro de 2021, espero que todos aí tenham tido ótimas festas de Natal aí Como de cada outro, ainda é bem precoce para se ter pitaias e a gente já está com bastante pitaias dela aqui Lembrando que geralmente como a gente vende pitaias na propriedade da gente O pessoal pega né, vem cá escolhe e acha bonita, quer levar as que eles acham mais bonita e a gente vai e tira né Tinha mais pitaias Essas aqui eu vou estar pegando hoje para levar para vender na cidade ó É uma pitaias muito bonita Já tem os botões florais aqui vindo de novo ó Aí a gente vai estar colhendo elas aqui agora e vai estar levando lá na mesa para pesar, tirar o brix E lá a gente lembrando de mais alguma informação a gente passa para vocês também Essa é a guatemalense Aí pessoal, agora a gente vai estar pesando aqui a variedade guatemalense Ó, 667 gramas Vou estar pegando mais uma aqui para pesar 748 gramas Vou pegar uma menor aqui 557 gramas, uma mais pequena aqui Aí, 476 gramas Detalhe que eu esqueci de falar gente Uma experiência que eu estou fazendo aqui em casa Quase todas as variedades que eu polinizo com o pólen dessa guatemalense Elas dão um tamanho bem maior do que o normal Acredito que o pólen dela seja muito bom para a polinização cruzada Agora a gente vai estar partindo ela aqui, tirando o brix Ela tem uma polpa muito bonita Essa variedade geralmente ela dá 16, 17 de brix Vamos ver o que vai dar hoje A polpa dela, como vocês podem ver, é bem uniforme A semente é pequenininha, não é uma semente muito grande É uma planta de desenvolvimento muito bom Não precisa de enxerto Deve ter algum cliente meu que vai ver o vídeo aí E vai até comentar Que é uma planta que a maioria que comprou de mim com menos de um ano já está produzindo Aí gente, como eu disse a vocês, 17 de brix Aí como eu falei com vocês, ela dá uma flor muito bonita Uma flor bem repicada É uma planta que eu não vejo problemas nela Ela não sofre muito com o sol, não sofre muito com o calor Ela não é uma planta que é acessível ao ataque de doença Até hoje não vi coxinilha nela Não vi muito aropoá mexendo com ela Eu gosto muito dessa variedade Tanto que ela, igual eu estou explicando para vocês Ela não é alto fértil, porém ela vinga muito fácil Eu acho que é pelo detalhe dela, que a maioria das flores Quando tiver uma ali, eu vou lembrar de fazer um vídeo A maioria das flores, solta o estigma ali Antes de abrir o estigma já estava para fora da flor Tá bom? Aí todos vocês aí que são inscritos no meu canal aí Meu muito obrigado E se vocês puderem compartilhar aí Se vocês gostaram do vídeo, dá aquele like aí E eu agradeço E boas festas de final de ano para todo mundo aí